Música E hoje estamos falando sobre critérios necessários para ser um obreiro Procura apresentar-te a Deus aprovado Quem quer ser aprovado diga glória a Deus Para ser aprovado tem que passar nas provas E eu não estou falando de provas físicas Porque quem aprova não somos nós Vou perguntar de novo quem quer ser aprovado Já diminuiu um pouco porque Existem provas na vida de um obreiro Sim Critérios importantes Então procura apresentar-te aos homens aprovado É isso? Apresentar-te quem? A Deus aprovado Como obreiro que não tem de que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Critério número dois Falamos do critério número um Ter aceitado a Jesus como o único e suficiente salvador Tendo sido batizado nas águas conforme Mateus 28, 19 e 20 Critério número dois Reconhecer a Bíblia Como palavra de Deus Queridos, hoje milhões de pessoas têm a Bíblia Milhões de pessoas lêem a Bíblia Hoje uma pessoa me enviou um texto E ela não é cristã E ela me enviou aquelas coisas de WhatsApp, né Tudo posso naquele que me fortalece Ela não sabe que eu sou cristão, que eu sou pastor E ela me enviou de interessante Milhões de pessoas têm uma Bíblia Leem a Bíblia Mas não são todas as pessoas que veem a Bíblia Como a palavra de Deus Alguns têm a Bíblia Simplesmente por ter Vocês conhecem pessoas que têm a Bíblia Ela aberta no Salmo 91 como um amuleto Elas acham que pelo fato de estar aberta a Bíblia No Salmo 91 vai proteger a sua casa Quem tinha antes de Cristo A Bíblia assim, levanta a mão Estava cheio de pó Amarelo O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa na sombra do Onipotente Ele não habita A promessa não é para ele Então Milhões de pessoas têm uma Bíblia Mas têm como um amuleto Outros leem a Bíblia para terem conhecimento Outros para observarem os fatos históricos Tem de gente agora lendo a Bíblia Para saber se nós estamos nos últimos dias Com as guerras Querendo saber do Apocalipse Vocês não imaginam que chega de perguntas Sobre o Apocalipse Fui ao Big aqui Dias atrás fazer um lanche Encontrei uma irmã querida Estamos no pré ou no pós? Me perguntou ela Abrimos o texto Vamos ler juntos Mateus capítulo 24 Mas as pessoas hoje Têm a Bíblia Algumas têm Para observarem os fatos históricos Outros para questionar As escrituras E outros usam apenas Uma parte das escrituras Você na caminhada vai perceber Que muitos dos livros De autoajuda Os princípios foram tirados da Bíblia Então As pessoas têm a Bíblia Mas a Bíblia é muito mais do que isto Ela é a palavra de Deus Ela é inspirada por Deus Pedro E é um texto também conhecido Para quem lê a Bíblia Mais importante Faz essa afirmação Segundo a Pedro Capítulo 1, versículo 21 Projetaram aí Por gentileza Porque nunca Jamais E é interessante Nunca Jamais Qualquer profecia Foi dada por vontade humana Entretanto Homens Falaram da parte de Deus Movidos Pelo Espírito Santo Quando você olha a história da Bíblia Você vê Foram centenas de homens Em épocas muito distintas Em épocas muito distintas Que todas as escrituras Toda a escritura é inspirada por Deus Toda Não apenas uma parte Toda a escritura é inspirada por Deus E é útil para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Na justiça Afim de que o servo de Deus Seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda boa obra Quem quer ser assim Diga glória a Deus Então pegue a palavra Como palavra de Deus Acolha A palavra Como palavra de Deus Eu gosto de Tiago Quando ele diz No capítulo 1 Que devemos acolher Com mansidão A palavra em nós Implantada Porque ela é poderosa Para salvar a nossa alma Há um poder Na palavra de Deus Então a Bíblia É muito mais Do que um livro histórico É a palavra de Deus E um obreiro Para ser obreiro Ele precisa acolher A palavra de Deus Como palavra de Deus Amém? Ele precisa conhecer A sua Bíblia Aprender a manuseá-la Como o texto de Paulo Para ser um obreiro Aprovado Depois Paulo fala Para Timóteo Dizendo Como um bom soldado De Cristo Os obreiros Devem criar o hábito Da leitura Da meditação Não há como Ser um obreiro Aprovado Querido Se não criarmos Hábito de leitura E hábito Você cria Pela repetição Não começa Com prazer Começa às vezes Com Me ajudem aí Com que palavra? Com desânimo Com esforço Com esforço É como exercício físico Você propõe Acordar às cinco e meia Da manhã Para fazer algum exercício físico Você acorda Cheio de alegria Sim ou não Você olha para um lado Para o outro Dá uma bocejada Está tão gostoso Isso aqui Mais cinco minutos E você olha de novo Mais cinco E mais cinco Quando você vê Às sete horas Foi Leitura da palavra De Deus É a mesma coisa Não começa com prazer Antes o seu prazer Está na lei do Senhor Ninguém começa com prazer Começa com escolha Com decisão Eu sou um obreiro Eu creio que Deus Me chamou Se Ele me chamou Eu preciso Me dedicar As primeiras vezes Me dá sono As segundas vezes Dá cansaço Aí você vai criando hábito Daqui a pouco Aquilo se torna um prazer Amém? Pedro Em 1 Pedro 3.15 Diz algo muito interessante 1 Pedro 3.15 Ele diz que devemos Estar sempre prontos Para responder A qualquer pessoa Que pedir Que expliquemos A esperança Que temos A nossa fé Um obreiro Precisa disso aqui Pelo contrário Santifiquem a Cristo Como o Senhor No seu coração Estando sempre Preparados Para responder A todo aquele Que pedir razão Da esperança Que vocês têm Nós precisamos disso Uma pessoa Pedir que expliquemos A nossa fé Não estou dizendo Que de uma forma Profunda Mas Devemos Aprender Textos básicos Que expliquem A nossa fé Amém? Queridos É importante O nosso padrão Não é mais O do povo Nosso padrão Não é o povo O padrão O padrão de um obreiro Não é o povo O povo Vem ao culto E não traz a Bíblia Ele não sabe ler a Bíblia Ele não sabe manusear a Bíblia Mas o nosso padrão Não é o povo Amém? Mais do que isto A parte B Do slide Diz Que não apenas Devemos Crer Reconhecer a Bíblia Como palavra de Deus Devemos fazer Da mesma Sua única regra De fé E conduta Isso aqui também é importante Fazer da Bíblia Da Bíblia Nossa única regra De fé E conduta Isso significa Que nenhuma outra autoridade Além da Bíblia Deve servir de base Para a nossa fé E para a nossa vida Nenhuma outra autoridade Além da Bíblia Deve servir de base Para a nossa fé E para a nossa vida Cristã Queridos Nós estamos vivendo Dias de fé Segundo Timóteo 6,20 O tempo das filosofias É primeiro Timóteo 6,20 E você, ô Timóteo Guarde o que lhe foi confiado Evitando os falatórios inúteis E profanos E as contradições Daquilo que falsamente Chamam de conhecimento Pois alguns professando Pois alguns professando Se desviaram da fé Nós estamos vivendo Esse tempo O tempo do conhecimento O tempo das filosofias Gálatas no capítulo 1 Paulo, ao escrever Paulo, ao escrever O mesmo anjo O mesmo anjo vindo do céu O que a palavra de Deus A palavra de Deus diz Amém Isso significa que Tudo que eu creio Toda a minha ideologia Uma palavra que está em evidência hoje Toda a minha ideologia Tudo que eu vou fazer Ou dizer Tudo que eu vou defender Deve ter como base Aquilo que a Bíblia ensina Porque se não formos por aí Queridos Nós vamos nos perder no caminho Então Um obreiro Ele precisa fazer Da palavra A sua única regra De fé e conduta Tudo que eu creio Toda a minha ideologia Tudo que eu vou fazer Ou dizer Defender Deve ter como base O que a Bíblia ensina Porque se andarmos De acordo com o mundo Hoje, queridos Olha o que o mundo Está dizendo A Bíblia É a santa palavra de Deus Amém Ela é Ela é a nossa única Regra de fé e conduta Vocês concordam? Um dia eu estava Numa reunião de Paz Aqui embaixo Filhos pequenos E estávamos conversando Sobre o modelo cristão Para a criação de filhos E uma mãe Me disse Não Não aceito isso Eu disse Ok Está bem Você é uma cristã? Sou Pois é E aí Como fica a palavra? Como fica? Ah, mas o mundo Diz bem O que o mundo Diz? O mundo Diz muitas coisas Então significa Que tudo o que eu creio Toda a minha ideologia Tudo o que eu vou fazer Ou dizer Defender Deve ter como base O que a Bíblia ensina Vocês concordam com isso? Digam glória a Deus Quem não concorda Diga aleluia Ah, vocês estão acordados Número 3 Critério número 3 E eu sei que Não estamos finalizando Os temas Mas Dá uma pincelada Ajustar sua vida Aos princípios Da palavra de Deus Lembre Estamos falando Para obreiros Um obreiro Então precisa Ajustar Sua vida Aos princípios Da palavra De Deus Isso também é importante Tiago quando escreve Sua carta Em Tiago capítulo 1 Ele diz que nós não devemos Ser apenas ouvintes Nós devemos ser também Praticantes Ele diz que aquele Que é apenas ouvinte Ele está se enganando A quem? A quem, irmãos? A si mesmo Tiago no texto Então enfatiza Sobre a necessidade De agirmos De acordo com aquilo Que nós ouvimos O Senhor Jesus Em João capítulo 14 Ele diz Algo interessante Capítulo 14 Versículo 23 Versículo 24 Jesus respondeu Se alguém me ama Guardará A minha Palavra E o meu Pai O amará E veremos para ele E faremos nele morada Se alguém me ama As pessoas hoje dizem Eu amo Jesus Eu amo Jesus Estava vendo agora Antes de vir um pouquinho Aquele programa Acima do Peso Peso não é Como é que é o nome do programa? É Quilos Mortais Uma senhora Com 317 quilos Foi ao doutor Queria emagrecer Queria fazer cirurgia bariátrica E o médico disse Ok A cirurgia bariátrica Não é a solução A solução é você Mudar os teus hábitos Cirurgia bariátrica Vai te ajudar no processo Mas você precisa mudar os hábitos Vá para casa 60 dias Você tem que emagrecer 45 quilos Ah não Eu não posso É minha história Ah eu tenho As pessoas hoje Elas caem no vitimismo E elas empurram O problema para os outros Elas não querem assumir O seu compromisso E eu fiquei olhando Há uma diferença muito grande De você dizer que quer E mostrar que quer Ah eu quero fazer isso E as pessoas dizem Ah eu amo Jesus Ah como eu amo Jesus Mas na prática Precisa amar Jesus na prática Jesus aqui faz uma afirmação Se alguém me ama Ele guardará a minha palavra As vezes não é fácil Guardar a palavra Ficar com a palavra Se alguém me ama Guardará a minha palavra E o meu pai o amará E viremos para ele E faremos nele morada Amém? Depois da sequência Jesus então No versículo 24 e 25 Do mesmo capítulo Quem não me ama Não guarda as minhas palavras E a palavra que vocês estão ouvindo Não é minha Mas é do pai que me enviou É importante isso Em Mateus no capítulo 7 Jesus também enfatiza No capítulo 7 Versículo 21 a 23 Aquele texto também conhecido Dizendo Nem todo o que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade do meu pai Que está nos céus 22 Muitos daquele dia Irão dizer Senhor Nós profetizamos em teu nome Em teu nome expulsamos demônios Em teu nome não fizemos muitos milagres Em teu nome não servimos Não ajudamos outras pessoas Então lhes direi claramente Eu nunca conheço vocês Afastem-se de mim Vocês que praticam o mal Que não praticam a palavra Depois dos versículos seguintes Jesus então Versículo 24 e 25 Do mesmo capítulo Ele fala então Todo aquele Pois que ouve Estas minhas palavras E pratica Será comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa Sobre a rocha Nós estamos edificando A nossa casa Sobre a rocha Sobre a areia Irmãos É importante isso Um obreiro Procurar ajustar a sua vida A palavra de Deus Aos princípios Do reino de Deus Quando a gente chega A gente traz O padrão do mundo E lá tudo é normal Sim ou não O pecado é normal Tudo é normal Viver de qualquer jeito É normal A mentira é normal O adultério é normal A separação é normal Viver junto Sem estar casado Lá no mundo É normal Aquele ditado Melhor casado Que melhor vive Mas não é assim Entre nós Queridos Não é assim Entre nós O reino de Deus É diferente Amém Quando você vai Para as escrituras Você vê Que há uma instrução No sentido De que devemos Observar também A lei dos homens Não apenas A lei de Deus Estava lendo hoje Romanos capítulo 13 Versículo 1 Até o versículo 7 Há uma instrução Clara ali Sobre também Observarmos As leis dos homens Primeiro Pedro Capítulo 2 Versículo 17 Pedro ali Faz menção Dizendo que devemos Respeitar também A lei dos homens Com isso Com isso eu estou Dizendo Que se você Quer ser um Obreiro E você ainda Não casou Você precisa Acertar Essa situação Ah pastor Mas eu estou Vivendo bem Há tantos anos Com a minha esposa Tenho filhos Com ela Há 20 anos Não casei Tem que casar Para ser obreiro Tem que acertar Gente de Deus Ainda o teu relacionamento Não existe Gente da lei dos homens Também não existe E aí tem a questão Hoje do Me fugiu o nome Agora União estável Nós também Pensamos com pastores Sobre isso As pessoas chegam Nos perguntam Pastor eu tenho Uma união estável A nossa pergunta é Por que você tem Uma união estável Bem eu tenho Uma união estável Porque eu tenho Um dinheiro que eu recebo Eu era filha de militar Então eu não posso casar Então eu tenho Uma união estável Querido você Está burlando a lei Se você Se você casou Está convivendo com alguém Você tem que abrir mão Desse negócio Está errado Ah vou abrir mão De uma pensão Lá então Não casa O direito É para quem não casa É para quem vive sozinho Então o obreiro Precisa ajustar a sua vida A palavra de Deus Nosso casamento coletivo Também tem esse propósito A gente começou a perceber Que tem gente servindo Quando o outro Que não casa Não quer casar Não Não vou casar Então não pode servir Porque o padrão É maior Porque nós somos espelho Amém É importante Olha as escrituras Olhemos para as escrituras Quando uma pessoa Está vivendo junto Sem estar casado Ela está desobedecendo A lei dos homens E a lei de Deus Nós precisamos Considerar algumas coisas Uma delas Que uma das marcas Do cristão verdadeiro É Desejo de querer Agradar a Deus Eu acho legal Quando Ezequiel fala Do novo nascimento E ele então menciona Passou rápido o horário E ele então menciona Que antes de Cristo Nós vivíamos De acordo com o padrão do mundo Mas agora em Cristo Nós passamos a ter um desejo De fazer a vontade de Deus Um cristão Verdadeiro Ele tem um desejo De querer agradar a Deus De abandonar as práticas Que desagradam a Deus De resolver as coisas Na sua vida Eu disse isso Para um irmão ontem Irmão Para de viver enrolado Crente não vive enrolado Amém Outrora Éramos trevas Mas agora Nós somos luz Uma das coisas importantes Desembaraçando-vos De todo o peso Resolva as coisas Na tua vida É claro que é mais difícil Quando um só é cristão E nós entendemos Falando dessa questão De casamento Quando um só é cristão O outro não é E não quer casar Nós não somos radicais Nós sentamos individualmente Conversamos Ajustamos o processo Queremos ajudar Em algumas igrejas Uma pessoa que está assim Não pode nem tomar a ceia Nós não somos assim Como é que você vai impedir Uma pessoa de tomar a ceia Se o marido Me é convertido Não quer casar O companheiro Não tem como Mas você que é um obreiro Aí daqui a pouco Alguém começa a dizer Aí eu não sou mais obreiro Eu sou um voluntário Mas e aí Vai ficar a vida toda Como voluntário? Daqui a dez anos Eu sou voluntário Por que voluntário? Porque eu não quero arrumar Minha vida Quero andar na carne Carnal Não vai desenvolver Não vai chegar na maturidade Na estatura de Cristo Quem quer chegar na estatura de Cristo Diga glória a Deus Para chegar na estatura de Cristo Passa por essas coisas Decisões Simples Mas importantes Ah pastor O que tem a ver Com a minha vida espiritual? Olha Outrora éramos trevas Agora nós somos luz Amém? É importante Querido Não estamos aqui julgando Não vamos julgar Não vamos obrigar Não, não Mas se você quer ser um obreiro E você e a esposa A companheira estão aí Ou o companheiro Acertem a vida de vocês Ah, mas eu não tenho dinheiro Para fazer festa Não precisa fazer festa Aí alguém diz Ah, eu quero comprar aquele vestido branco Está casado há 45 anos Meu sonho Agora no casamento coletivo Nós vamos ter o dia da noiva E vamos ter o dia do noivo Vamos arrumar todo mundo Todo mundo vai ficar chique Todo mundo vai ficar bonito Vocês já viram como as noivas são bonitas? Tira aquela máscara depois Não fica tão bonito Estou brincando O noivo também Paro aqui Continuamos no outro Ou vamos mais um Critério número 4 Número 3 Ajustar sua vida Ajudar os princípios da palavra de Deus Ter um bom testemunho 1 Timóteo 3, 7 Paulo está falando para pastores 1 Timóteo 3, 7 É necessário também Que ele tenha Bom testemunho Dos de fora Afim de não cair na desonra E no laço do diabo Queridos, isso aqui vale Para pastor Para presbítero Para diácono E para obreiro Eu vou deixar um pouquinho De fora o voluntário Porque eu entendo Que às vezes o voluntário Está chegando Mas é necessário também Que esse tenha Um bom testemunho Dos de fora Afim de não cair em desonra E nos laços do diabo Amém? Para que não caia no opróbrio E no laço do diabo Testemunho cristão É a postura ética Que a Bíblia reivindica De cada pessoa Que se dispõe a ser um discípulo De Cristo Veja, por isso que é para todos Para aqueles Que querem ser discípulos De Cristo Refere-se ao comportamento E as atitudes Dos servos do Senhor Demonstradas No seu dia a dia É dever De todo obreiro cristão Ter uma vida íntegra Procurar Ter uma vida íntegra Independente do modelo Independente do modelo E dos padrões Da sociedade moderna Queridos Independente Pare de olhar Para a sociedade Você não vive mais Nós estamos do mundo Mas nós não somos Mais do mundo Amém? É dever De todo obreiro cristão Ter uma vida íntegra Procurar Procurar Ter uma vida íntegra O bom testemunho Glorifica a Deus Mateus Capítulo 5 Versículo 16 Jesus diz algo Olha o que ele diz Assim brilhe também A luz de vocês Diante dos outros Para que vejam As boas obras Que vocês fazem E glorifiquem O Pai de vocês Que está nos céus O bom testemunho Glorifica a Deus Vocês concordam? Sim ou não? Demonstra Que de fato A pessoa nasceu de novo Alguém diz Eu nasci de novo Eu nasci de novo E passou o tempo E passou o tempo E não As mudanças não acontecem Às vezes eu questiono Será que houve De fato Um novo nascimento? O testemunho Então Ele demonstra Que de fato A pessoa nasceu de novo E o bom testemunho Evangeliza Aquele evangelismo Sem palavras As pessoas olham Para você e dizem Tu tem uma coisa diferente Quando o testemunho De um obreiro É enfraquecido Sua autoridade Também é Guarda essa frase Quando um testemunho De um obreiro É enfraquecido Por mau testemunho Sua autoridade Também é Credibilidade Você conquista É difícil Conquistar Com credibilidade Para perder É isso aqui Respeito Leva tempo Para conquistar Para perder Uma bobeada Então um obreiro Deve ter um bom testemunho Na sua vida pessoal Ele não deve mais Estar preso a vícios Larga esse cigarro Para de comer Bala de hortelã Toma uma posição Larga essa pornografia Ah pastor Estou falando para obreiros É Daqui a pouco você encontra Pastores Presbíteros Diáconos Obreiros Viciados em pornografia Meu pecado de estimação Queridos Estou falando para Obreiros hoje Procura ter um bom testemunho Na vida pessoal Não deve estar preso A vícios A mentiras A coisas ilícitas Obreiro não deve Estar preso A essas coisas Concordam comigo? Sim ou não? Isso não dá mal Testemunho Olha os crentes Olha os crentes É interessante Como as pessoas Gostam de levar Os defeitos da igreja Tem dez coisas boas E uma ruim E elas se apegam Olha lá o crente Olha lá o crente É ou não é? Teus colegas As pessoas com as quais Convivemos Então um obreiro Ele deve procurar Ter um bom testemunho Na sua vida pessoal Um obreiro Deve ter um bom testemunho Na sua família 1 Timóteo 5,8 Diz Algo interessante 1 Timóteo 5,8 Se alguém Não tem cuidado Seus Especialmente Dos da sua Própria casa Esse negou A fé E é Pior Do que O descrente Que dureza Se alguém Não tem cuidado Dos seus Especialmente Dos da sua Própria casa Esse negou A fé E é pior Do que O descrente Queridos Nossa família Tem um papel Fundamental Nosso serviço Nossa família É a maior Evidência Da vida De Deus Em nós As pessoas Da nossa Convivência Sabem Se nós Vivemos O evangelho Ou não Se é só Blá, 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 blá E um obreiro Então ele precisa Ter esse cuidado Suas atitudes Sua fala Fala de um obreiro Diferente Não tem mais Aquele linguajar Jocoso Aquelas piadas Que não edificam É importante Que como obreiros Aprendamos Isso Cuidar Dos nossos filhos Da nossa casa Caso um obreiro Deve ser ordenada Não tem aquela gritaria Que as pessoas Passam na frente Brigas Todos os dias Se pegando o laço Como é feio O obreiro Que bate na mulher Vem bater no pastor Então pra ver Como é feio A mulher que Não olhou Pro princípio Da palavra Não tem honra Na casa Na família É importante Um obreiro Precisa ter Um bom testemunho Na sua família Uma outra questão Que é importante Pra um obreiro Ter um bom testemunho Na vida financeira Quando eu fui separado De acono Há anos atrás No teatro Presidente Pastor Iséas Me chamou E disse Ganser Nós vamos Separar de Aco O que você acha Eu disse Eu não tenho condição Ele perguntou Por que Eu disse Minha vida financeira Tá uma bagunça Aí ele disse Mas por que Tá uma bagunça Porque você é bagunçado Ou porque você Tá vivendo o momento Eu disse Estou vivendo o momento Então fica tranquilo Viver um momento difícil Todos nós podemos viver Sim ou não Todos nós podemos ter Crises Desemprego Doenças Situações Inesperadas Casamento Olhei pro casal ali Que vai casar agora Na semana que vem Vou fazer o casamento deles Então São situações Que surgem Que são Às vezes Tem gastos E tal A gente vive Situações Assim Na vida Assim ou não Mas um obreiro Não deveria viver A vida toda Enrolado Pastor Isaías Testemunha Que quando ele foi chamado Ele tinha vergonha De pegar o evangelho Por causa das dívidas Aí um dia Ele sentou com a Magda Em casa Vamos botar Todos os nossos Carnês Na época do carnê Tinha a carnê Da Manleque Tinha a carnê Da Incossu Que mais que tinha Na época Da Mesbla Da Hermes Macedo Da Pernambucana Tinha tanto carnê E ele diz Rindo Ele diz que tinha Tanto carnê Que ele não conseguia Enxergar a Magda No outro lado E ele disse Nós precisamos Arrumar esse negócio Nós tomamos Essa decisão Lá em casa É fácil Arrumar a vida financeira Você precisa Ter uma decisão Muito firme Algumas vezes Tem que pegar Aqueles cartãozinhos Quebrar tudo Ficar sem crédito Ir para o SPC Ir para o Serasa Às vezes Às vezes é necessário Perder o crédito Ai como é que eu vou fazer O rancho Não sei Tu vai aprender A viver com o que tu ganha Vai para o SPC Vai para o Serasa Devo e não nego Pago quando eu puder Vou botar ordem Nesse negócio Às vezes é necessário Nós fizemos isso Na nossa vida Vamos aprender A viver com o que nós ganhamos Chega de comprar Em 48 vezes Com um jurinho Desse tamanhinho Quando você vai somar Pagou três carros Deus me abençoa Parcelei a entrada No cartão de crédito Já viu o juro No cartão de crédito Já viu quanto é O juro Se você atrasar um dia Os caras são bandidos Eles querem Que você atrase Eles mandam a fatura Atrasada Estão triafim Que você atrase A fatura Porque eles querem Te cobrar o juro O juro é É ou não é? Estou falando bobagem? Eu não estou dizendo Que a gente não pode Passar por isso Atrasar Parcelou Mas um obreiro Não deveria Viver a vida Toda assim Devendo uma vela Para cada santo Que eu não conheço Nenhum santo Amém, irmãos? Romanos 13, 8 Diz que Olha o que diz o texto Romanos 13, 8 Ninguém fique Devendo nada A ninguém Exceto o amor Diga para quem Está no teu lado Você está me devendo Alguma coisa Você está me devendo O amor Amém? A única coisa Que nós podemos Ficar devendo É o amor Ninguém fique Não fiquem Devendo nada A ninguém Exceto o amor De uns para com os outros Pois quem ama O próprio O próximo Cumpre a lei Queridos Vou voltar um pouquinho Vida financeira Administrar Às vezes Para acertar Leva anos Não tem problema Pastor Eu estou Uma confusão Não importa Comece Decida Não importa Se demorar Seis meses Um ano Dois anos Deus Tu me conhece Eu estou enrolado hoje Mas eu não vou ficar aqui Eu estou aqui Mas eu não vou ficar a vida toda aqui Eu vou sair desse negócio Me ajuda Espírito Santo Me ajuda Às vezes a gente pensa Que o Espírito Santo Ele veio na terra Só para nos dar Coisas espirituais O Espírito Santo Quer nos guiar Em toda a verdade Em todas as coisas Em todas Inclusive como administrar E se você Meu irmão Não tem capacidade De administrar E a tua mulher Tem uma capacidade melhor Deixa as finanças Na mão dela Qual é o problema Agora você Meu irmão Você Meu irmão Se tu não sabe Administrar Se você não sabe Controlar o cartãozinho Aquele que é Infinite Você não tem O controle Tem cócegas Larga na mão do marido Qual é o problema Sim ou não Qual é o problema Ah não Eu sou cabeça Na minha casa Então Qual é o problema Às vezes o cara Não sabe administrar Gasta todo o salário No pneu do carro Todo o carro O carro está lá Bonitaço Mas ele está Cheio de dívidos Não tem nem comida Dentro de casa Aí troca o carro Sem consultar a mulher É importante Que tenhamos Um bom testemunho A ninguém Fiquem devendo Coisa alguma A não ser o amor Diga de novo Para quem está No teu lado Você está me devendo Alguma coisa E você tem que me pagar Porque senão Eu vou te cobrar Na justiça Você está me devendo O amor Amém Mas olha para mim Mas se você Está devendo Alguma coisa Que você pediu Para um irmão Dinheiro emprestado Não pagou Vai acertar Na igreja tem isso Ah não Os irmãos Têm que me entender O cara Pediu Vai acertar Coisa feia É você ouvir Testemunhos assim Ah o irmão Diáculo tal Obreiro tal Foi lá Na loja Na minha loja Comprou Não pagou Que coisa feia Que tenha Um bom testemunho Eu fiquei com vergonha Quando eu disse Pastor Zé Estou todo enrolado Está bom Mas arruma Eu tinha 48 títulos Protestados naquele dia Naquela época Peguei uns meses Ruins Pensando que havia Quebrado Meu Deus Eu preciso acertar Me ajuda 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 A graça A sabedoria Em seis meses Aquilo Foi tirando um título De vez E é caro Para tirar um título Do cartório Tem uma taxa alta Tirando 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 Um pouco Graças a Deus Deus vai te dar graça Deus é bom Amém? Tirando 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 Legenda Adriana Zanotto